Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E manos, eu tô muito feliz porque fazia um bom tempo que eu queria falar uma frase aqui para vocês Esse aqui manos é o último vídeo do canal dessa temporada Amanhã né, finalmente a temporada 2 vai ser lançada Então é claro, nesse vídeo eu vou comentar as últimas novidades e teorias aí da próxima temporada do jogo Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles Vocês estão ligados que controle personalizado é na Stealth? O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você usar o cupom vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Se você tá fina de dar aquela turbinada na gameplay com certeza um controle da Stealth é uma ótima opção para você E além disso os controles são muito lindos mesmo, dá uma conferida lá no site deles, ok? E pra começar eu quero falar do horário do lançamento da temporada amanhã Olhem só o que eles escreveram no Twitter Se prepare para ser ativado A contagem regressiva para o capítulo 2 temporada 2 começou A manutenção está agendada para começar às 6 horas da manhã no horário de Brasília Então a atualização da próxima temporada vai ser amanhã de manhã logo cedo E é claro, amanhã eu vou trazer todas as novidades aqui no canal Novo passe de batalha, mudanças no mapa, mudanças gerais no jogo, vazamentos Então fique ligado aqui no canal, amanhã com certeza vão ter vários vídeos por aqui E lembrando que se você comprar o novo passe de batalha me apoiando Você vai poder participar de um sorteio de 20 mil V-Bucks Que é uma chance muito bacana para você começar a próxima temporada com alguns V-Bucks marotos na conta, né? E olhem só, manos, agora há pouco foi anunciado outro teaser oficial aí pela Epic Games Dessa vez aparece no centro da imagem uma bolinha de lã com alguns ratinhos ali, né? Que tem relação com gato, logicamente E tem muita gente comentando que na verdade é uma granada Já que os ratos é como se fossem ali granadas, tá ligado? Então, né, tem um pessoal achando que na próxima temporada Esse vai ser um item lançado, ou seja, uma granada de ratinho, né? Vou dizer assim, o que faz realmente um certo sentido E outra coisa muito interessante, é claro É aquele contorno, né, de um futuro local no mapa Colocado ali no canto superior esquerdo E manos, esse local ali contornado parece muito grande Ou seja, um grande local, um grande ponto de interesse Que vai ser lançado no mapa aí da próxima temporada do jogo E também mostra ali algumas linhas e pontos Que até o momento, né, o pessoal não descobriu o que significa Mas eu acho que também significa alguma coisa, né? De qualquer forma, é claro Deixe nos comentários se você achou esse teaser interessante ou não Até o momento foi o último teaser anunciado por eles Quem sabe hoje mais tarde eles anunciem mais coisas De qualquer forma, né, já estamos muito perto aí do lançamento da próxima temporada Agora só resta alegria mesmo E rapaziada, eu quero comentar agora sobre um detalhe interessante do teaser Anunciado hoje de manhã Hoje de manhã, né, mostrou no teaser um foguete Pelo que parece, num radar e tudo mais Só que no canto direito do teaser, como dá pra ver Tem algumas linhas e alguns pontos Só que quando o teaser foi anunciado Ninguém pensou que essas linhas poderam significar alguma coisa, né? Mas olhem só que interessante Agora há pouco, o Leaker Vest Blast Acabou colocando essas linhas e esses pontos Nas coordenadas D3, F2 e G4 no mapa E se encaixou perfeitamente nessas três coordenadas O tamanho ficou muito igual, né, como dá pra ver aí na tela Aí você me pergunta Tá, mas por que isso significa alguma coisa? É que eu não sei se vocês lembram Mas no áudio encontrado lá na Alemanha Falava o seguinte Siga o agente D3, G4 e F2 Então a mulher, né, que falou no telefone, no áudio no caso Mandou, né, seguiu a gente nessas três coordenadas no mapa E agora, coincidentemente, essas linhas e os pontos encontrados Aí no teaser do foguete, né Se encaixa perfeitamente nessas coordenadas Então quem sabe na próxima temporada Pode ter algumas pequenas mudanças Nesses locais do mapa, né Só que claro, nada confirmado ainda Mas um detalhe bem da hora E outra coisa muito interessante É sobre o significado de Midas Bom, acho que a esse ponto, né, todo mundo tá ligado Que três teasers mostraram letras O primeiro teaser, né, que mostrou letra Mostrou várias vezes a letra M Depois, várias vezes a letra I e D E o último teaser do foguete Mostrou várias vezes a letra A e S, né Formando a palavra Midas Que, como eu já comentei É um personagem da mitologia grega Que tudo que ele tocava virava ouro, né O conhecido rei do ouro E é um tema da próxima temporada É ouro, né, todo mundo sabe Ou seja, é uma teoria que faz muito sentido Só que, mano, se eu falar pra vocês Que Midas tem outro significado Que também se encaixa muito bem Aí com Fortnite Eu dei uma pesquisada no Google E eu descobri que Midas Também é o sistema de alarme De defesa contra mísseis O chamado Missile Defense Alarm System Como dá pra ver na tela Também conhecido como Midas E, manos, é sério Eu acabei descobrindo isso sozinho, tá ligado Eu botei lá no Google Midas Mísseis E apareceu isso aí E, de certa forma Faz sim sentido Quem sabe com o tema Da próxima temporada do jogo Porque, manos No teaser anunciado ontem Apareceu uma bomba nuclear Uma bomba atômica Ou também, né O míssel, enfim E agora, de manhã No teaser anunciado por eles Aparece uma espécie de foguete Que também meio que se encaixa Tá ligado Então, manos Sistema de alarme De defesa contra mísseis Pode ser, na verdade O real significado de Midas Que apareceu nos três teasers Que eles anunciaram Aí pra gente Mas também tem uma teoria De que seja, de fato, né O rei do ouro Que também faz muito sentido Já que todo mundo sabe Que ouro tem a ver Com o tema da próxima temporada Mesmo assim Achei uma parada bem interessante Pra ser falada aqui também Quem sabe mesmo Na próxima temporada Algumas áreas do mapa, né Sejam atingidas aí Por bombas nucleares Mísseis e tudo mais E bom O último detalhe Pra ser comentada Sobre esse teaser É sobre o foguete Tipo assim No vídeo que eu postei Hoje mais cedo Eu falei que muita gente Tá acreditando Que na próxima temporada Vai voltar a história Dos vilões e dos heróis Já que no teaser, né Do botijão de gás Aparecem vários fragmentos dourados E unindo os fragmentos Forma praticamente Aquele símbolo dos heróis Que estava no mapa Durante a quarta temporada E tipo assim, manos Olhando agora o foguete O que vocês lembram Olhando o foguete Com certeza o visitante, né Já que o visitante Lançou o foguete Na quarta e na décima temporada Durante o primeiro capítulo E coincidentemente Teve lançamento do foguete Na quarta temporada E a história dos heróis E dos vilões Também foi na quarta temporada Então, manos Quem sabe, né Uma teoria que faz um certo sentido É que na próxima temporada Pode voltar um pouco Da história do jogo Da quarta temporada Heróis, vilões Lançamento do foguete E quem sabe Até o visitante Pode voltar Afinal, o visitante Todo mundo sabe Que teve um envolvimento Super gigante na história Durante o primeiro capítulo Sendo bem sério com vocês Eu não vejo motivo Do visitante voltar Nessa temporada Porque ele já fez Muita coisa, tá ligado E eu também não vejo motivo Dos heróis, vilões Voltarem Mas enfim É uma teoria que sim Faz certo sentido Então deixe embaixo Nos comentários Se você acredita nisso Também ou não E tem muitas pessoas Me mandando no Twitter Esse teaser aqui Que na verdade É totalmente fake Porque ali na frente Tá escrito o próprio nome Do criador Reflective Rub Só que a galera Tá me mandando Mais na zoeira Todo mundo sabe Que é fake Afinal aparece ali O robô bruto Que todo mundo sabe Que até hoje Foi o item mais odiado Da história Do Fortnite Battle Royale Lançado E durou somente Na décima temporada Do jogo Mas ao mesmo tempo Eu sei que todo mundo Tá meio preocupado Imaginem só Se de fato A Epic ia anunciar Um teaser como esse Onde aparece O robô bruto Imaginem só Na próxima temporada O robô bruto Dourado Você nem ia conseguir Destruir o robô Tá ligado Só que claro É um teaser Não é oficial É totalmente fake Ele foi criado Na zoeira Mesmo assim Achei engraçado Pra mostrar aqui Nesse vídeo Para vocês E por fim E por fim O último assunto Que eu separei Nesse vídeo São algumas mudanças Que vão acontecer No jogo amanhã Já com o lançamento Da próxima temporada Várias mudanças Vão acontecer No modo Equipe tumulto Olhem só Na próxima temporada Nesse modo Vai ter somente Armas da raridade Rara pra cima Ou seja Armas das cores Azul, roxa E dourada As bandagens Vão ser removidas O redeploy Vai ser uma habilidade Padrão de cada jogador Então você não vai precisar Ocupar um espaço Na mochila Com redeploy Pra mim pelo menos Uma mudança bem positiva Você já começa a partida Com bastante material 150 de madeira Pedra e metal Bastante recurso mesmo Vai estar desabilitado Matchmaking Baseado por habilidade Então não vai mais Ter aquele tempo De espera Absurdo E a meta de eliminação Do modo Vai de 100 Para 125 Ou seja Na temporada 2 Do Equipe tumulto As partidas vão durar Um pouquinho mais Mas pra mim Pelo menos Mudanças bem positivas Então se você joga Bastante esse modo Padrão né Deixe nos comentários Se você acha Essas mudanças Bacanas ou não E tipo assim Outra mudança Que vai acontecer Vai ser uma nova opção No menu Para você desabilitar Sons de danças Que possuem direitos Autorais Recentemente lançou Na loja Uma dança no jogo Que tem a música Com direitos autorais E que é muito chato E que é muito chato né Para quem grava vídeo No youtube Faz live E tudo mais Então pensando nisso Eles vão habilitar Uma opção Para você mutar Essas danças Olhem só O que eles escreveram Ali no twitter Jogadores do pc Na atualização Da versão 12.0 Ou seja Da próxima temporada Nós adicionaremos A possibilidade De você deixar Gestos com sons Licenciados Mudos Isso estará disponível Na aba Configurações De áudio Também pretendemos Trazer isso Para outras plataformas Avisaremos Quando acontecer Então amanhã Quando a atualização For lançada Se você Sofre Com direitos autorais De dança No jogo Você vai poder Mutar elas E ficar bem Bem tranquilo Ok Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Que vai ser o tema Principal da próxima temporada Será que o tema Principal vai ser O bunker Vai ser o desenrolar Da história do alter Ego Ou vai ser ouro O tema principal Enfim eu quero saber É claro As opiniões de vocês E lembrando né Novamente Se você for comprar Um novo passe E você quiser me apoiar Além de você estar Dando uma força gigantesca Para o canal Você também vai poder Sorteio de 20 mil V-Bucks E não se esqueça Também de deixar o like Se você está muito ansioso Aí para o lançamento Da próxima temporada E também mandar o vídeo Para o amigo seu né Que também está muito Muito ansioso Para chegar logo amanhã E ver todas as novidades Aí no jogo É claro Todas as novidades Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Beleza Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui